Deixa eu lhe perguntar aqui sobre um assunto, sobre a Praça da Rua Nova. O prefeito vai inaugurar agora dia 28, e eu vi que ele fez o discurso quinta-feira lá, você estava na Proleita, ele fez também, e eu disse aqui no programa que ele foi deselegante por não lhe convidar, porque você é a primeira ex-prefeita, e que ele foi seu vice, oito anos, sem fazer força nenhuma, inclusive é muito ausente, inclusive. Depois, você é a deputada de São Bento do UNA, de Pernambuco, mas de São Bento do UNA, e eu queria lhe perguntar, você tem alguma contribuição com aquela Praça da Rua Nova, ou a obra é totalmente do prefeito Batité? Motinha, as praças da Frente da Matriz, a Praça lá do João Paulo, a Praça da Alberto Paiva, a Praça da Rua Nova, todas essas praças, elas foram, nós deixamos o recurso, foi uma emenda do deputado Bruno Araújo, no valor de 1 milhão e 600, nós cadastramos e conseguimos o cadastro e a autorização da Caixa Econômica, inclusive o engenheiro foi Júlio, Júlio passou uma semana dentro da Caixa Econômica, aprovando todos esses projetos, deixando tudo certo, infelizmente em 2020 nós tivemos a pandemia, não conseguimos executar, mas ficou tudo pronto, como também a Praça lá da Vila do Espírito Santo, que também foi emenda do deputado federal Bruno Araújo, fizemos a quadra em frente à igreja, e fizemos a quadra da entrada da Vila do Espírito Santo. Então, são sim, foram sim, recursos que nós conseguimos, com o deputado federal Bruno Araújo, que nós cadastramos e deixamos tudo pronto, os projetos, os convênios todos certos, na Caixa Econômica, inclusive projetos elaborados, eles foram feitos por Marcos Valença, mas toda parte mais de engenharia foi executada para o... por nossa equipe, e aí a gente tem realmente a necessidade de falar isso também para a população. Pois é, então, aí você não recebeu, eu vi lá na hora do discurso que ele não lhe convidou, mas pessoalmente, o gabinete, seu gabinete recebeu algum convite oficial, algum ofício, convitezinho, aniversário da cidade, você é deputada de São Bento, e você, nessa praça, tem aí, então, 100%. Você e Bruno Araújo deveriam ser os primeiros convidados, né? Ô, Motinha, sempre quando a gente recebia uma emenda de um deputado federal, de um deputado estadual, se foi um recurso conseguido por um vereador de oposição, ou por qualquer pessoa, eu fazia questão de convidar e de divulgar, porque isso é transparência pública, eu acho que isso é necessário, como gestor público, você informar realmente a população. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essas condutas, né? Mas aí eu desejo que as pessoas usem muito bem essa praça, aproveitem o espaço, zelem, porque é delas, foi feito com recursos deles, fruto dos impostos, então, eu espero que tenha muito bom zelo.